E ae manos, aqui é o Patof, estou aqui com o Sterinha, a gente vai jogar agora um outro modo, 4x4, eu e o Sterinha a gente precisamos unar e ajudar os nossos amiguinhos, ih, saí logo de cara com essa filha da puta aqui, mano, ah, filha da puta, filha da puta, nossa, comi estéreo, comi estéreo, caralhão, toma essa espadada no teu rabo, bitch. Vambora, vambora, vamos ajudar os amiguinhos agora, vamos ajudar os amiguinhos, ih, um amiguinho nosso caiu, mano, um idiota, ele caiu. Estou te vendo, estou vendo alguém. Olê, olê, otário, cuidado, Sterinha, vamos comer ele, Sério. Ah, vou comer agora. Ah, errei, errei. Vambora. Vambora, só circular, só circular. Ae, cuidado. Deixa eu dar a bota pra aqui. Vai lá, vai lá, Bati, vai lá. Não, fica, fica você, é, locado nele, eu vou ficar por fora, dando hit, assim, ó. Ih, afasta, 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 afasta. Relaxa. Relaxa. Nossa, comi ele, malandro. Mas ele encheu a vida inteira. Caralho, sério? Uhum. Faz aquele item ali? Ah, sério, sério, vou pegar outra. Ah, ele é amiga, porra. Eu batendo na mina aqui. Olha, ele fugiu, 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 fugiu. Vem, bundão, não foge, não. Ai, ai, eita, porra. Não é possível, mano. Os caras toda hora ficam com essa porra aí. Só volta esse, mano. Boa, caralho. Cada um come o seu rapidão e vai... E vai ajudar o outro, mano, é isso aí. Cadê o chat nesse jogo do cacete? Não tem chat ainda? Tem. Honor, maricas! Honor, meu ovo, viadão. Os honrados estão mortos. Olha, mano, esse samurai é bom demais, velho. Na moral. Ai, tomei no cu. Ah, sério, tomei um pau pro Orochi aqui, filho. Relaxa, relaxa. Na moral. Mas ele tá, mano, ele tá por um peido, velho. Se focar no Orochi, dá pra comer ele. Ah, puta. Estelar. Matei a minha. Boa, boa, boa. Ó, Orochi aí, Orochi aí. Um hit, mano. É um hit pra matar ele, sério. Não, não, não. Ele te finalizou. Ele tá com a vida cheia. O quê? Quando finaliza, rila? É, rila. Ih, levantou um amigo ainda, filho da puta, mas comeu nós, velho. Caralho. Pior que eu comecei comendo ele, mano. Reanimaram você aí, ó. Uhum. É que eu fui finalizado nessa porra. Ó, nosso amiguinho tá chegando aí, GG. Tá cansado ou filha da puta? Tá cansado ou filha da puta? Nossa, estero. Tá cansado ou filha da puta? Nossa. Aí, minha vida cheinha. Olha minha vida cheinha. Boa, garoto. Pô, aí dei molinho com o cara ali. Dá pra eu ter ganhado essa porra, mano. Caralho. Ah, levantou, levantou. Levantou ali com o cara, mano. Preciso ajudar. Ah, levantou um, mas ele deitou o outro. GG. Nossa Senhora! Não! Ah, eu UTI, equipe, como é? Aqui, ó. Todos. Vambora. Eita, eu não fiz nada, não. Mosquei, mas vambora. Vem, 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 otário. Vem, otário. Vem, otário. Vem, otário. Não corre, não. Corre, não. Trouxa. Nossa, que estompe, amiguinha. Ai, não, não, não. Quando eu apanho aqui é foda. Ai, caralho. Tô quase sinalizando aqui, mano. Oh, my! Oh, my, bitches! Tô indo aí, rilado. Ah, morri, mano. Me rila, me rila. Mata ele, me. Dá pra levantar? Calma, calma. Não me sinalizou. Você levantou? Vambora? Boa, garoto. Vamos lá pro próximo. Cadê o cara? Nossa, o outro brother tá finalizado. Não consegue mais levantar, não. É, tá vermelho e tá finalizado. Oh, caralho. Eu tô perdidão aqui. O maluco tá aí do lado de vocês, mano. Como é que pega esse item aqui? Nossa Senhora! Engolimos, cara? Sim? Acabou? Oh, damn, bro. Nossa, comemos, véi. Meu Deus. Oh, se você gostou, deixa o seu like aí. Espero você na próxima. Tamo junto. Um beijinho. Até lá. Nossa, a furora era muito bom, na moral. Eita, ordens cumpridas. Como assim? Não sei o que aconteceu. Mas é nóis. Um beijo. Tchau, fui.